Fala galera, aqui é o professor do seu Gabriel, mais um vídeo com vocês, e gente, estamos aqui, né, e mais um vídeo, deixa eu puxar uma coisa aqui, porque você não vai procurar um pouco d'água, né, eu não consigo arranjar uma mesinha, né, isso aqui, eu tenho que pegar a minha caixa de sapato, coisa, você vê, né, como é que essa, e aquela outra mesa verde, a verde, entendi, uma vezinha verde, mas desde pra lá, né, então, gente, Ainda dá tempo, pô, eu pausa o vídeo aqui, não, não, eu fico gravando, eu fico, tá louco, palhaço, e gente, tô aqui, né, youtuber aparecendo, quero disparar aqui nos likes, entendeu, se não disparar nos likes, eu vou desfazer o canal, infelizmente, e youtuber, em vez de ficar com mil, youtubers, vão ficar com 999, no caso, isso vai ser bem triste para o nosso canal, outra coisa, se você não se inscrever, já deu um minuto, pô, e likes, neste vídeo, tá bom, é, a gente não irá gravar mais vídeos, como, né, e gente, se não se inscrever no canal, se você não quiser saber mais do nosso canal, é, que folgadinho? chega, faz assim, chega, bota o nome aí do canal, tá, Carla Monique Ribeiro, tá, bota o nome aí, Carla Monique Ribeiro, Monique com 2 Z, M, O, M, I, I, Q, E, tá, Q, E, Q, E, Olha, eu também sou rica de um menino, viu? Qualquer pessoa pode rir com ele. E, galera... O rapa, tem engolido. O que? O rapa, tem engolido. O que? A água. O que? Porque a gente vai gravar, tem churri. Mas não sei disso, a gente vai gravar. É. Você vai segurar com o braço. Então, eu faço palhaçada. Eu faço palhaçada e tu? Nossa, nossa. Aí depois vai ser o contrário. Tu segura a cama e eu... Aí, o contrário e o contrário, besta. Só que eu não vou peidar, não. Eu vou fazer. Vai ser muito mais pior do que eu peito. Esse aqui vai ser melhor. Eu duvido depois assim. Tu tá parecendo uma galinha no vídeo. Você não dá você, não, né? Levanta a câmera mais um pouquinho, pia. Ele deixa a câmera lá embaixo. Depois eu vou puxar a copinha. Ele bateu a mão na câmera. Ele vai... Eu bateu a mão na câmera. Olha, divisão. Sério? Ele deu feio. Não sei igual a tu, não, velho. Na moral, gente. É sim. Se você ver esse cara aí... Ó. Vamos mostrar uma coisa. Os gêmeos. Pois é, velho. Eu sou tudo aqui. Folgado. Folgado é tudo isso. O louco, irmão. Tchau. Eu não... Ei, senta aí. Ah, não. Eu não vou gravar, né? Claro. Tá vendo como é que se eu for? Ah, tá. Eu estou aqui na gravando um vídeo de mais uma vez, né? Que vai ser na minha casa. Tu tá todo preto. É o quê? Tu tá todo preto. Sério? Ah, não. É? Mentira. Ah, não. É que eu tô vendo de um ângulo em cima. Tome! Tome! Sim, aí, meu amigo. Olha pra poder que ele segurar a câmera lá embaixo. Não, não é problema. É daqui. Olha daqui, ele já tá no fim do mundo. O fim do mundo é pra cá. No fim do poço. É. Não, o fim do mundo é pra lá. É, eu acho que é pra lá. Não, não tem. Não tem o fim do mundo. Não, tem o norte, leste, oeste, o sul. Não, não tem o fim do mundo. Tem, tem. Tem? É. Tem não. Tem um apocalipse no mundo. Não, na verdade, Deus que vai vir nos buscar. Olha, aí vai ser o fim do mundo. Só tem um fim do mundo bom pra quem vai pro céu. É, tem dizendo na Bíblia que Deus vai voltar como ladrão pela noite. Ah, ladrão não, né? Não, ele vai voltar como ladrão pela noite. Não, não tem nada, meu. Isso aqui é a Bíblia. Ela tá super pesada. As boas de ação, eu tô com chacado, velho. Tá louco, teu. Molhou o chão todinho. Não que não, ele ficou um pouquinho. Molhou até ali, meu. Grava ali, grava ali. Grava ali. Tá, Pedro. Não sei se vai dar pra ver, mas tá molhado aqui, ó. Aqui no vídeo o negócio tá preto. Só vê, mas eu tô fazendo assim, vê esse negócio que não fica escuro, hein. Que é isso, melhor eu tirando lá na caixa, né? A caixa tá cheia aqui. Que água. Tomara que não tenha, tomara que não tenha nada dentro, viu? Eu queria ter um. Só tem um papel. Agora você sai daqui, mano. Eu menino. Essa calça aqui. Tá louco, ei! Senta aí! Eu não! Então você tá ali no caderno? Isso, dá pra me dar pra daí? Um pouco. Não se esqueça do pai. Olha, ele tá chegando na... Me mostra o que tá ali na cadeira. Ó, Filipe. Parece que não falta pra tua mãe, hein. Vou ter uma conversa aí, sério, com ela. Vou te matar. Que? Vou te matar. Vem. São um palhaço assassino mesmo. Nossa, um palhaço assassino. Novidade. Ó, ó, galera. Ele é um palhaço assassino. Que novidade. Bem... Não tá vendendo não. Esse safado aí. Tira essa mão daí. Dê a ala, manda aí. Tira o mundo aí. Será que ela tá todo mundo? Muda o lugar. Ó, futeu, futeu, mãe. Olha aquele vídeo recente lá, que ele tá com plástico, bolha, que ele foi pular na camelocha e comi... O menino deu uma voadora nele, mano. Foi lá, depois... Meu percoço... Como é que tem bonita? O menino... O menino de cabeça. Só que, infelizmente, não, né? E se você também, né, gente, puder se inscrever no canal da Jujuba Rós, tá? Por favor, tem vários likes de lá. Ele vai lá sim. É. Se inscreveu-se naquele canal. Ele vai tipo... Taquele pau, taquele pau, taquele pau. Se inscreveu-se naquele canal, tá? E no meu também. Por favor, pra poder ajudar o canal a crescer. O YouTube já tá gigante, né? Não, tá pequeno. Tá louca. Tá pequeno igual o YouTube. Eu falo que quando ele estivesse grande, né? Mas ele não tá grande, ele tá pequeno, igual o fim do mundo. Só que o fim do mundo não vai ficar com o tempo, se quiser. Não, ele faz. O tamanho do canal tá desse tamanho e já era pra ele tá desse. Ele tá desse, ele tá desse. Porque a galera assiste o YouTube. E eu preciso que a galera assista, ver se não o YouTube vai acabar. Eu sei. A moto tem dois alfinhos. Se não... Sinta aí. Se não o canal vai acabar, o YouTube vai acabar, galera. Não, o YouTube não acaba. Tá. Não, eu já tá pegando todos os poucos YouTubers. E com os tragos que tu fez aqui na minha calça, mano. Foi esse trago bem estragado mesmo. Foi esse aqui. Tá vendo que já tem nove minutos. Bora parar? Não. Não, se tiver 10 minutos. Imagina que foi a preço daqui, velho. Olha, velho, isso. Mostra aqui de perto, velho. Olha aqui. Olha só... Ei, volta aqui. Onde é que cê vai? Segura aí. Olha só quem é que isso daqui tava. Caraca. Caraca. Ai, ainda tá moeado. Não, vai ter enxuto. Ó, agora aqui tá enxuto. É aqui. Deixa aqui quieto. Agora cê vai deixar aqui quieto, né? Sim. Olha só. Basta. Seu celular tá quase caindo. Tá bom. E? Já tá com 10 minutos. 9,50. Então, gente, se você gostou desse vídeo, dê o seu like, dê o seu favorito. Eu gostei. Se inscreva-se no nosso canal, tá? Quero várias visualizações, tá? Se inscreva-se no nosso vídeo. Por favor, vários likes. Deixa o seu maior like aí. Deixa o seu gostei. Dê um tapão. E não gostei. Dê um tapão aí no like. Dê um tapão aí nas visualizações, tá? Que é pra poder ir logo disparando com tudo, tá? Porque... Aí, dê um tapão na caixa. É, dê um tapão na caixa aí também. Que vai enxugar direito. Então, gente, se você gostou desse vídeo, por favor, deixa o seu like. E também com essa tragédia que aconteceu aqui, dê um like. É, é. Então, gente... Lá buca. 25. Então, gente, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e deixa o seu campanito. Se inscreva no canal, por favor. Por favor. Até mais e tchau.